Música Salve, salve galera do sofá, sonhando de outro aqui na São Paulo, paraquedismo e o Caio Esse cara é loucão, vai se jogar no avião Chega aí Caio, como é que está essa força aí o Lec? Boa, estamos frutos aí né, estamos ficando Endoidou de vez? Ah, ela que resolveu fazer a loucura Alguma ocasião especial que você está saltando hoje? Ela me deu de presente de aniversário E o seu aniversário é hoje? Não, foi três semanas atrás De qualquer forma, o melhor jeito de celebrar Vamos nessa então É nóis, moleque É Uuuuh I, I wanna watch you flee And welcome to the jungle We're taking day by day If you wanna joke, don't believe on The bright gray And you're a very sexy girl Very hard to believe You can taste the bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome to the jungle Feel my, my, my Let's go William, como é que está essa porta, Samuel? Vamos saudar? Não tá nervoso? Não tá nervoso? Olha lá, tá muito bom, hein? Vou comemorar esse aniversário em grande estilo, beleza? A próxima vez que essa câmera estiver ligada estaremos ali, ó saindo desse avião, beleza? Tá louco, meu! Ha, ha, ha! Sorrisão no rosto e bora lá! Olha lá! Odissima, tá? Tá louco, beleza? Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up Well, and I'm just paranoid Or am I just dumb? I went to a shrink To analyze my dreams She said it's like the sex That's bringing me down I went to a whore He said my love's a bore So quit my wine and cassettes Bringing her down Sometimes I give myself the creeps To be a whore That's why my mind plays tricks on me Olha a fera aí, meu! Estamos aqui com o aniversário antivivo! Olha a fera! A mulher muito boa, mano! Gostou, cara? Foi irado, né? Sensacional! Qual foi a melhor parte? Queda livre! Queda livre? Queda livre! Desparada! Valeu a pena comemorar o aniversário Você jogando em grande estilo Você jogando no avião Valeu mesmo Parabéns! Valeu, valeu, Bruno! Valeu, brisa! Valeu, valeu, mano!